Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Vamos usar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se empolguem E as que não valem nada Nós a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada Nós a paixão sobe Ana Castelo! Chama! Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Nós a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada Nós a paixão sobe Vem! 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 Goiânia! Vem! As que não valem nada Nós a paixão sobe Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente Pra assumir que errei E te dei a escolha Perdoa Não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no assunto A senhora Você perdoou Mas vira e mexe Você dá uma lembrada Não pode beber Que você joga na cara E seu ciúme ataca E vira brigada Perdoou 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 nada Mas vira e mexe Dá uma lembrada Não pode beber Que você joga na cara E seu ciúme ataca E vira brigada Perdoou 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 Se perdoar tem que ser direito Traga Jorge Matheus Vira Goiás Sem ouvir na minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei E te deixou Perdoa, não, perdoa E a gente deixou de ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto E aí? Cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar Que é só beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar Que é só beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, cê perdoou Mas vira e mexe, cê dá pra lembrar Que é só beber que cê joga na cara Perdoou, perdoou, perdoou Cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar Não pode beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou E seu ciúme ataca e vira e mexe, cê dá pra lembrar Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e o povo juntos Tamo junto É dois antes Que é só beber que cê joga na cara No tempo perdido, buscando te ter Sinto no ar, te respiro, seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente Que vive presente no meu coração O caminho diferente O amor entre a gente não teve razão Mas já chega, vem! Mas já chega, vem! Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Só vocês! Vou dar paz pro coração Nessa solidão da difícil viver E vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão da difícil viver Vou sumir da sua vida E da única saída é ter que esquecer Você, 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 você E o gritão nos apaixonando Relembrando a época lá de 2010, hein? Mas já chega, se não dá Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer E vou dar paz pro coração Nessa solidão da difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão da difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Bora cantar com nós, Goiânia Uma pessoa falou que a sua pessoa tá pensando em mim E com o maior prazer a minha pessoa veio te avisar Que a dor tá no começo e eu te garanto que vai piorar Quando tentar me esquecer até a coisa mais estranha vai te fazer me lembrar Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Vai dando creio, sabe o salve, minha voz Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Vai dando play nos áudio pra ouvir minha voz Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Vai dando play nos áudio pra ouvir minha voz Aproveita que eu já te mandei muitos áudio pra você ouvir depois, viu? O negócio é o seguinte Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima balançando pra lá e pra cá assim Vem, Goiânia Pessoal do fundão também Pra lá, pra cá, pra lá Joga a mãozinha pra cima, Tati Ó, meu filho, ó Canta assim, ó Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá passando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós De novo assim Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá passando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz E é só assim que cê vai ouvir minha voz, viu? Só no audio do WhatsApp Porque cê não vai me ver na sua frente mais na outra Israel e Rodolfo Falando de amor Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada às contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Saindo água abaixo Assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar a dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Cão que late não morde Israel e Rodolfo Mare e Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada às contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima, indo lá pra baixo, assistindo a mim Pra cima! Porque quando cê me viu, era que cê me viu Só a noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco afalador Porque quando cê me viu, seu grilho subiu E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte, cão que late não morde E pra minha sorte, cão que late não morde Mare Fernandes Linda demais! Pude terminar e falar mal do outro É se quiser voltar, ter que aguentar o julgamento do povo Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Com que cara é? Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Voltou, né? Com que cara que vai falar pra todo mundo agora, hein? Ficou difícil Só de sacanagem Tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa Louca É mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for zen amor, zen ninguém, zen minha boca Ai, 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 pesou na maquiagem pra sair a noite Mais quente dá um close Tem que seu sorriso e sua pose Vai encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar o ato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar o ato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou 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 Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Israel e Rodolfo E aí, Mateuzinho Tudo bom, meu parceiro? E tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for sem amor, sem ninguém Sem minha boca E aí, pensou na maquiagem pra sair a noite Mas quem te dá um close Um beck, seu sorriso e sua pose Vai encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar o ato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Mateuzinho Tá achando que tá enganando quem? Tá achando que tá enganando quem? Zé Rodolfo Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalú verde Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalú vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Agora não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Valeu, safadão! Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Mas seguem amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais É diferente dos iguais Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular Sem definir, sem rotular Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga O frio na barriga vem sem avisar Intruso que nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Beber não tem como isso dar errado Imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um trato Falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu morro Tá na sua mão, só para a hora e o lugar Que a gente vai fumar se deixa a mente viajar Pra aquele lugar que tem romance e safadeza Hoje eu sou todo seu princesa, a todo seu Então vem, então vem, então vem Garanto que de zero a dez você me dá certo Então vem, então vem, então vem Garanto que de zero a dez você me dá certo Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga vem sem avisar Intruso e nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Quem me nega vê eu te amo Tá se afogando em água de bar Tá lá numa mesa de lata Decorando o fala pra se desculpar Quer desfalar os palavrões, vai embora O que se foda a nossa história E nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto Viu que amor não dá em cor E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ofo Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Quer desfalar os palavrões, vai embora O que se foda a nossa história E nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto E viu que amor não dá em cor Não dá em copo não Viu? E agora Que eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ofo Te desejo sorte Cê vai precisar E agora Que eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ofo Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Vai, velho! É, trem! Guizá e o Rodolfo Hugo e o Guilherme Obrigado, Guilherme! Cê vai precisar, viu? Muito obrigado, cara! Que honra! Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Já dispensei a gata que eu tava Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bom também Bom, bomzinho Porque tudo que eu quero é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões só Vem, 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 Goiara, vem As que não valem nada, nós apaixões só Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Assim ó, cê perdoou Mas vira e mexe cê dá uma lembrada Não pra beber cê joga na cara E seu ciúme é tá, que vira briganhada Perdoou, 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 perdoou nada Mas vira e mexe dá uma lembrada E seu ciúme é tá, que vira briganhada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ser direito, traga Jorge Matheus Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou Você perdoou Mas vira e mexe cê dá uma lembrada Perdoou, perdoou, perdoou Perdoou, perdoou, perdoou nada Se vira e mexe dá uma lembrada Não pra beber cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira briganhada Perdoou, perdoou, perdoou nada Pelo amor de Deus, Jorge Matheus Israel e o povo juntos Tamo junto Tamo junto Tamo junto Fui de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento do povo Podia ter terminado De boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou Com quem cê não voltava Podia ter terminado De boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Com quem cê não voltava Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou Com quem cê não voltava Voltou né? Com quem cara que vai falar pra todo mundo agora Ficou difícil